Nicole, bom dia aos nossos amigos e amigas ligados no nosso programa. Pois é, Nicole, essa situação aconteceu no dia 16 de setembro, lá no residencial Greenville, na cidade do Novo Gama. Esse cara, esse elemento aí, ele teria tido uma desavença comercial com essa vítima, começou a ameaçá-la através de mensagens e depois partiu para a ação. Ele foi até a casa dessa vítima e atirou contra ela. A vítima conseguiu se mandar entrar na mata, por isso não foi morta. A polícia ainda foi no local no dia, o pessoal da polícia militar tentou prendê-lo, só que ele conseguiu fugir. A partir daí, a investigação evoluiu e os policiais do G.I.H., Grupo de Investigação de Homicídios, lá comandados pelo delegado Taylor Nascimento, recebeu a informação, todas as informações fizeram os relatórios e esse relatório foi encaminhado para a justiça com um pedido de prisão preventiva em razão da periculosidade do autor. A justiça concedeu essa prisão preventiva e ontem os policiais conseguiram cumprir essa prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão. Ele foi preso, estava em casa, tranquilo, lá, né, quando o pessoal da delegacia do G.I.H., lá de Novo Gamba, chegou e já chegou com o pé na porta. Ele não teve tempo nem de reagir. Foi preso e agora está à disposição da justiça. Foi um mandado de prisão preventiva, expedido pela justiça de Novo Gama, Nicole.